659,5 gramas de maconha e 7 gramas de cocaína. Tudo isso foi entregue por um agente penitenciário na nona SDP. Ele que trabalha na CEPIM relatou que essa seria a quantidade de droga apreendida na unidade prisional até então no ano de 2016. Quem teria tentado entrar com essa droga no sistema prisional ou quem iria receber e estava em posse dessas substâncias, ninguém foi identificado. Até então, não se sabe. A única coisa é que a droga foi apreendida. Infelizmente, nós sabemos que muitos detentos, muitos apenados, mesmo quando já inseridos na cadeia no sistema carcerário, ainda continuam movimentando o mundo do crime. E nesse caso, do tráfico de drogas. Então, sabemos que é de suma importância esse serviço, esse trabalho de revistas, seja das pessoas que tentam levar produtos aos detentos ou mesmo que diariamente, semanalmente, nas celas. Pois sabemos que muitos planos de fuga são tramados ali, túneis são cavados, bem como ao comércio de drogas, ou muitas vezes detentos acabam encomendando crimes fora da cadeia, ou até mesmo ali de dentro, continuam comandando uma boca de fumo ou alguma outra facção criminosa. Neste caso, droga, muita droga. Quase 700 gramas, entre maconha e cocaína, foi apreendida e trazida aqui para a Polícia Civil. E aí E aí E aí E aí